Eu vou ser uma lenda pra aquele menino que nasceu lá em 2000 e tarará Não era fonte de renda, por isso me entenda que eu sofri demais e hoje você escuta Trap que mundo fez o chão tremer Cês vai ter que notar que eu entrei no seu fone Trap que mundo fez o chão tremer Cês vai ter que notar que tem mais que auto-tune Trap que mundo fez o chão tremer Cês vai ter que notar que eu sou mais que esses clones Trap que mundo fez o chão tremer Cês vai ter que notar o outdoor com meu nome Trap que mundo fez o chão tremer Sou pé na porta maluco, o que me importa é meu mundo E o império que conquistei Minha palavra é uma bala, aí menor cê não tava E nós fazia quando cês não fez Eu fui criado com amor, mas refinado na dor Queimo o problema, só é de japonês A vida tem mais sabor, se cê não lava, arrancou Tenha bom senso, até o sensatez Se não tá no fundamento, não abuse Tamanho no documento ou a use Vou passando o sentimento como pude, mas esse como pude Rebenta sua trupe, e a tribo discrimina tribo as ideias Contra esse fato, reúno toda a plateia Eu tô cansado desse bando de comédia Pesquisa no Wikipedia, que eu sou mais que ciclopédia Só quero é cantar a vida inteira Só quero acelerar a panameira Se o prêmio é estourar minha carreira Eu não vou tá de bobeira, rechear minha carteira Trape que mundo fiz o chão tremer Cês vai ter que notar que eu entrei no seu fone Trape que mundo fiz o chão tremer Cês vai ter que notar que tem mais que autotune Trafic mundo fiz o chão tremer Cês vai ter que notar que eu sou mais que esses clones Trafic mundo fiz o chão tremer Cês vai ter que notar o áudio toca o meu nome Trafic mundo fiz o chão tremer Ó quem diria doutor, onde você não procuraria Mas eu não guardo rancor, é direito seu, vai pro fim da fila Assassino de sonho e vim te envergonhar Quem não soma vaza agora pode pá Vibro positivo pra manifestar Cês me deram asa, agora eu sei voar Ranco arrepio porque eu sou real Eu componho usando a glândula pineal Nós é criado morro, morro Quem vem daqui só conta com talento e sorte O rap é meu socorro, eu corro Pra sair dos eventos tipo um carro forte Minha busca não é só ouro, eu corro Pra deixar meu legado até depois da morte Dou ideia pro meu povo, os mais novo É a positividade que estoura no norte Trafic mundo fiz o chão tremer Cês vai ter que notar que eu entrei no seu fone Trafic mundo fiz o chão tremer Cês vai ter que notar que tem mais que auto-tune Trafic mundo fiz o chão tremer Cês vai ter que notar que eu sou mais que esses clãs Trafic mundo fiz o chão tremer Cês vai ter que notar o outdoor com meu nome Trafic mundo fiz o chão tremer 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 Amém.